Eu sou o Capitão Pátria e eu faço aquilo que eu quiser fazer. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acha que eu sou idiota? São os americanos que vão nos manter no exército, não a porra do mundo. Vai ser salvando a América. Seus merdas. Porra! Mete bronca. Bota lenha nessa fogueira. Tipo, claro, eu vou perder tudo, mas depois eu não vou ter nada a perder. Eu tô ansioso pra que todo mundo conheça o meu verdadeiro mundo.